Música Fala guerreiros, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui novamente com a minha esposa, ela é nutricionista E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a creatina Nós fizemos o primeiro vídeo da creatina e hoje nós vamos terminar de sanar a dúvida da creatina aí Bom gente, tudo bom com vocês? Vamos responder algumas outras dúvidas que ficaram em relação ao outro vídeo da creatina e é isso Bom, então vamos lá Fanny, como que é os tipos de creatina? Quais os tipos de creatina? Tem uma creatina melhor do que a outra? Às vezes quando a pessoa vai utilizar uma creatina para um fim, todas elas são o mesmo fim? Tem alguma especificidade melhor? Então, nós no mercado da suplementação há vários tipos de creatina Tem a creatina mono-hidratada, tem a alcalina, tem a micronizada E é importante a gente saber que sim, tem uma creatina que ela é melhor do que as outras Em comparação, em relação à absorção e a utilização do nosso corpo em relação à creatina A melhor creatina que a gente tem no mercado e a que é melhor absorvida pelo corpo, a que o nosso organismo vai utilizar mais É a mono-hidratada, você já deve ter visto, você vê na embalagem da creatina Vai estar escrito creatina mono-hidratada E é importante que você também preste atenção para ver se essa creatina tem um selo Creapur Esse selo é nada mais do que um selo de qualidade dessa creatina E geralmente a Creapur é um selo de qualidade alemão Então isso prova que essa creatina é de boa procedência, de boa qualidade É mono-hidratada e que você vai ter um bom resultado com ela, comparado aos outros tipos de creatina Bom, é muito importante então, fica a dica aí gente, quando for comprar creatina tem que ter esse selo de qualidade aí Tá, então foi o seguinte, tem agora a dose certa, uma dose certa para cada tipo de pessoa Por exemplo, eu sou um cara que pesa 70 e poucos quilos e tem um cara que pesa 80, outro 90, outro 100 A dose vai ser a mesma para cada um, vai ser a dose diferente, tem muita diferença no final das contas e tal Ou é uma dose ainda daquele scoop mesmo que serve para todo mundo? Bom, a creatina eu gosto de trabalhar de forma individualizada É claro que na embalagem vem ali o scoop, se eu não me engano o scoop é de 3 a 5 gramas E eles tem uma sugestão de consumo É claro que dependendo do peso dessa pessoa, ela vai ter que tomar uma quantidade maior ou menor Então como eu gosto muito de individualizar, principalmente se tratando de suplementação E principalmente se tratando de lutadores que precisam ter uma performance muito maior ali nos treinos A literatura ela sugere que você utilize 0,03 gramas para manutenção da creatina Você pode utilizar doses maiores, 0,3 gramas vezes o quilo de peso Então vai ser uma fase de saturação, você vai consumir uma quantidade muito maior de creatina durante um tempo E depois você vai fazer manutenção, e essa manutenção é uma dosagem um pouco mais baixa Então vai depender aí do seu peso, se você pesa 70 quilos e você quer fazer uma manutenção Só para ter ali doses equilibradas de creatina no corpo Você pode utilizar 70 gramas vezes 0,03 gramas por quilo de peso Sim, 70 quilos no caso, que às vezes é 0,03 gramas por quilo de peso E no caso também vai aumentar, tem que aumentar o consumo de água também no caso Assim por exemplo, eu sei que cada um tem um cálculo que você faz para poder ver quanto de água que você tem que tomar por dia Dependendo do peso, mas tomando a creatina isso vai ser diferente? Vai aumentar ainda mais? Como é que é? Então o efeito da creatina, como ele é crônico a longo prazo, ela naturalmente faz com que tenha mais água dentro do músculo E isso é perfeito, porque a hidratação muscular vai fazer com que você tenha uma performance maior Até um aspecto estético melhor Então por conta disso é legal que você aumente sim o consumo de água Pessoas normais, que não são atletas, pessoas que são saudáveis A gente recomenda que tome ali 35 ml por quilo de peso Já atletas a gente recomenda uma dose de água maior, até por conta das especificidades do treino Às vezes a pessoa vai desidratar muito no treino, um treino muito intenso Então a gente recomenda aí de 45 a 50 ml por quilo de peso Então com a creatina, se você conseguir manter entre 45 e 50 ml por quilo de peso Tá perfeito, você vai ter uma ótima hidratação muscular Uma ótima performance, vai manter a hidratação, isso é perfeito Ah, que legal! Bom saber então aí Já anota essas dicas aí, né? Muito importante saber Outra dúvida que muitos podem ter também é o seguinte Quanto àquela dose de manutenção que você estava falando, né? Da própria creatina Ela é uma dose diária? Tipo assim, a pessoa vai poder tomar essa dose do jeito que você falou Calcular com o meu peso e tal E as gramas da creatina, né? 0,3 gramas, né? 0,03, manutenção Que é de manutenção que vai ser, tipo assim Posso tomar todos os dias? Sim, a creatina pode ser tomada todos os dias Não precisa de um tempo, assim Ah, eu vou tomar por tanto tempo Ainda mais se você é lutador, né? E você visa performance Você pode tomar todos os dias sem pausa Dependendo do indivíduo Isso é de forma individualizada Daí eu sugiro que você realmente consulte um profissional Faça uma consulta Mas de forma geral, pode tomar todos os dias A creatina, ela só vai funcionar se tomada todos os dias Porque o efeito dela é cumulativo Você não toma a creatina um dia E vai sentir o efeito dela no outro dia Ou na mesma hora Você só vai sentir Você começa a sentir o efeito da creatina mesmo Depois de uma semana Porque ela vai se acumular no seu músculo E aí sim você vai começar a ter os efeitos de performance Então pode sim tomar todos os dias Bom, então gente As outras dúvidas pertinentes à creatina Eu acho que foram respondidas no outro vídeo Que tem, né? Vai ficar no link aqui Assistam lá, beleza? Espero que eu tenha sanado a dúvida de vocês aí De como usar a creatina E algumas outras dúvidas que a gente também tirou Nesse vídeo aí Se inscreva no canal Curta e compartilha com seus amigos aí Que vai ter mais vídeos semelhantes a esse Com outros suplementos Como por exemplo o e-protein BCA Que é o famoso BCA Se funciona ou não Entre vários outros aí É, e deixa sua sugestão também De algum outro suplemento Que você tenha dúvida Deixa nos comentários Que a gente faz um vídeo também Pode deixar também É isso aí Então, obrigadão gente Até a próxima aí E aí E aí E aí